Um projeto está ajudando os jovens a desenvolverem habilidades e competências socioemocionais e qualificação profissional na área de tecnologia. A iniciativa que você vai conferir na reportagem foi desenvolvida em Governador Valadares. Olhares atentos, concentração, é hora de aula. E não é qualquer aula, é de gestão da inovação. A disciplina faz parte do projeto Futuro Maker, da Fundação Vale, em parceria com o SESI e o SENAI. Através dele, 24 jovens de 7 bairros de Governador Valadares aprendem diariamente sobre tecnologia e desenvolvimento pessoal e profissional. Então, através dessa carga horária que esses jovens estarão aqui no SENAI, eles conseguirão desenvolver competências e capacidades para o protagonismo e para o empoderamento e o desenvolvimento local. Tiago conta que já tinha alguns conhecimentos sobre programação e robótica. Ele diz que as aulas têm o ajudado a se preparar para o mercado de trabalho. Até agora eu já consegui um pouco sobre informática básica, né? E também agora nós estamos aprendendo sobre marketing. Como que a gente pode desenvolver, se portar diante dos possíveis empregadores e também como que a gente pode desenvolver tanto profissionalmente como também emocionalmente. O conteúdo aprendido no projeto servirá de degrau para a realização de um sonho. Ampliar os meus conhecimentos porque a parte de programação que eu já vim estudando é focada em desenvolvimento web, programar sites, aplicativos. Então, esse curso, ele vai ampliar o meu conhecimento sobre robótica, né? Sobre como mexer na parte mais física dos sistemas. Então, eu pretendo ampliar os meus conhecimentos e também conseguir crescer, né? Tanto como pessoa como também um profissional. Os 24 jovens participantes do projeto foram selecionados com o auxílio de uma assistente social. Ao longo dos quatro meses de curso, eles receberão ajuda de cursos com transporte, alimentação e também com material didático. São jovens com idades entre 16 e 21 anos com grande talento e potencial, sendo lapidados aqui, em sala de aula. O projeto contempla três turmas. Cada turma são 24 jovens. E o objetivo, né? Que esses jovens possam vir para o Senai e ter autonomia própria de trabalho. Esses jovens possam descobrir os seus talentos. A gente trabalha com eles a questão do empoderamento, a questão do protagonismo, para que eles possam entender todo o seu potencial, para que eles possam, de fato, estarem preparados para uma jornada de sucesso. Obrigado. Obrigado.